Eu acho que 10 horas é um tempo suficiente. Vai dar e vai sobrar, hein? É mais do que o suficiente. Eu acho que vai ser fácil gravar assim. Vai dar tudo certo. Ó, a gente vai ter 10 horas pra gravar a música, tá? Pra gravar tudo, mixar. Podence é uma banda que veio de raízes do punk rock. A gente veio da Sena Hardcore, da segunda geração da Sena Hardcore de São Paulo. Mas que foi se desenvolvendo e hoje em dia a gente faz mais um rock alternativo. Se quiser já ir mexendo na batera lá já, aceitando pra você. Não demorou, vamos lá. Pegar a cabeça. Se quiser afinar, ó. Isso, já vou dar umas rejeitadas. Beleza, valeu, obrigado. F***, batera f***, velho. É? Um bombom de 24 por 22 aqui. Animal, velho, animal. Virei uma estante agora aqui. Eu tenho outro simbol, o Quick Beat. Tá ligado, o Quick Beat? Mas, p***, eu gosto do Z bastante, cara. Ó, acho que assim não tá ficando. Então, mas é porque a proximidade aqui também vai tocar lá de dentro. É uma outra coisa também. E aí, Falso, resolveu? Vamos ver pra tocar daqui, porque às vezes você tá muito perto lá da microfonia. Perfeito aqui. A gente já grava com essa formação já faz uns 5 anos. E cada um tem o seu jeito de gravar, né? O Fausto, ele é mais detalhista, baixista. O Cello, já é mais técnico, né? Ele manja muito de som e tal. Ele tem o estúdio dele. O Marcelo é mais extraído, que a gente tem que sempre estar em cima, mas ele... Mas ele manda bem, também tem o estilão dele, né? E o Samuel, ele tem o estilo dele de bateria, né? O que você tá escrevendo aí? É, as linhas de baixo que eu vou fazer. Que eu não defini ainda. E aí, eu não sei direito. Tô testando aqui. Tô testando aqui. Tá vendo o pessoal tudo rindo aqui, ó. Faustino, único cara dedicado. Tá aí, ó. Passando a música, ó. Viu? 100%. Tranquilo. Bumba, isso. Pode mandar o Bumba aí pra nós, por favor. Tá chegando o fone aí pra você algum? Tá? Tá bom aí pra você. Perfeito. Caixa, por favor. Obrigado. Marcelo Verardi, dormindo. Marcelo vai ter que passar. Eu tenho o talento único de dormir em qualquer lugar que ele encoste. Eu tô só me concentrando aqui pra... Pra gravar melhor, entendeu? Vai ter que não ativar as guitarras aí que eles tão achando que tá muito heavy metal, né? Tava meio metal lá a sua. Tira aí. Ah, tá. Tira o drive das duas. Ah, tá. É. Toca aí agora. E as duas, inclusive, né? Boa! Mais uma boa, né? Tem mais uma boa. Essa cara de sono tá desgraçada, velho. Samuel, vamos lá então? Vamos lá, vamos lá. Só um segundinho então, atenção, pessoal. Pode esperar esse animal ali, então. Um minutinho, por favor. Ó, nosso horário tá correndo, hein pessoal. Sete horas e quarenta e oito minutos pra terminar a música. Vou dar um play hack aqui só um segundo. Posso ir então, Samuel? Ok Atenção, tem que ir um gravando Esse aqui é o bão, hein? O bão, hein, pessoal? Vai embora É o bão, velho Quando a gente foi convidado agora pra gravar Que faz uns três dias, né? A gente foi pro estúdio, faz mais ou menos uma base Eu já pude pensar mais ou menos numa letra Essa música chama Quero Sempre Mais Ela fala sempre, tipo, você desejar outras coisas Você querer mais do que te é oferecido E também relaciona com aquela coisa da pessoa Não saber expressar o que ela sente E de muitas pessoas não conseguirem extravasar isso E se machucarem, assim, pra tentar colocar isso pra fora Vou marcar os meus braços Não, não, não vou Não, não vou Não, não, não vou Eita, legal, hein? Legal, hein? É, eu vou regravar o baixo separado Que eu acho que vai ficar melhor Oh, peraí Tô muito alto aqui no fone Então, e agora eu vou deixar eles aqui Vou dar uma saída, assim, de umas duas horas Vou fazer uma tatuagem aqui de uma banda que eu gosto Na volta eu mostro Não, olha ele se apoiando no microfone Ele se apoiando Não, ele tirou Eu tava me apoiando Eu tava descansando o braço, né? Não é, mano Eu perco Ele vai dormir Então é isso aí, velho Falta cinco horas e meia Só falta gravar a voz E fazer umas edições e tal E vamos almoçar Beleza? Agora falta quatro horas e quarenta e dois minutos Tô dando uma editada nas guitarras Dando uma checagem geral nas frentes Pequenas edições e aguardando pro Nenê chegar Pra gente gravar a voz balendo Cheguei aí Falta a voz aí, ó Falta quatro horas e trinta e seis minutos Vai lá pintar? Fazer fazer agora Olha aí Olha lá É sentir amanhecer E perceber que não Tenho mais tanto controle assim E é por isso que não vou Então, pessoal, é isso aí, né? Temos três horas e vinte minutos agora pra fazer a mixagem Terminamos de gravar tudo Nenê, ficou legal? Você gostou aí? Curti as dobras Achei bem legal A questão de plano mesmo Abrir, batera, baixo Vim colocar as guitarras Aí pra abrir sua voz depois Mas eu acho que tá bem legal assim, cara O timbre ficou bom Ficou bem legal, né? Tempo que tá apertado Tá um pouco apertado O ideal seria pelo menos umas quatro, cinco horinhas, né? Pra mixar mais Corrente Tenho tanto pra falar Mas nada aprendo-se Só me ensinam palavras E elas são tão secas Tenho tanto pra aprender Tanta coisa pra viver E me sinto preso aqui Voando sem asas Estou sumindo de você Não há qualquer outro lugar E hoje tudo o que eu sei Não me diz mais nada Já tentei acreditar Já tentei me ver assim Mas a noite me acorda Me beija longe daqui Sou alma Sou sonho Sou mais do que Sei como explicar